Quem precisa retirar medicamento na farmácia de Minas agora vai contar com uma facilidade a mais. A secretarista do Aude Saúde está disponibilizando o reagendamento dos atendimentos por meio dos canais oficiais do governo. Há sete anos, Braulio vem à farmácia de Minas em busca dos remédios para a mãe. Ele já utiliza o agendamento online e diz que o reagendamento vai facilitar ainda mais a rotina. Foi uma coisa de logística, nós não conseguimos vir no dia do agendamento, mas conseguimos retirar sim. E demorou? Sem burocracia. Não. A partir de agora, tanto no MGE, no nosso aplicativo, no cidadão.mg.gov.br, ou também no Ligue Minas, que é 155, o cidadão pode reagendar a sua vinda para retirada desse medicamento. Isso significa o quê? Quem é agendado até então, a média de atendimento do início ao fim é 17 minutos. E aquele que não tinha esse agendamento, isso podia variar até duas, três horas, porque ele teria que ser encaixado nos guichês que estão o tempo todo atendendo. Outra novidade é a descentralização do serviço. Os usuários de cidades onde não há uma unidade da farmácia de Minas vão poder pedir o medicamento online e fazer a retirada perto de casa. Mais de 400 municípios do nosso estado possuem a sua farmácia de Minas própria. Então o município vem até aqui, busca esse medicamento, leva até a sua farmácia e o cidadão vai perto de casa, ou no próprio município ou no município vizinho.